Delma, qual o tecido dessa camiseta? Essa camiseta é um tecido no flamê, 100% algodão. Gostosa, né? Uma delícia, fresquinha agora pro verão, né? Esse calor insuportável. É uma delícia, tem uma boa transpiração, é ótima. Quanto? De R$ 34,99 por R$ 19,99. Olha que linda, pra você presentear teu filho, teu esposo, tem várias opções de modelos e cores aí. Earing Store pra você é quase um outlet, porque eu não acreditei nos preços. Sério, tá ótimo. Você tem aqui, ó, uma variedade de polos. Exato. Por quanto? Essas polos de R$ 89, R$ 69,99 por R$ 29,99. Tem várias cores, vários tamanhos. Você vai chegar aqui e vai ter opções de tamanho. Não é só um tamanho, não, vai ter vários. É a coleção primavera, verão, pra todas as ocasiões, tá? Atendendo todos os gostos. E outras estampas, né? Mais opções. Vestidos que estão usando muito, inclusive os longos, esses, é, no, que tecido? Esse tecido aqui é de malha, de malha. É um tecido de malha muito agradável, agora também pro verão, é muito gostoso. E várias estampas, temos essa estampa e temos essa estampa também. A gente veste super bem. Super, super bem. Regatinhas a gente encontra de vários modelos, cores. Olha que graça, gente. Olha o acabamento em renda. Qual o valor? Lindo. Essa aqui de R$ 39,99 por R$ 34,99. Nossa, que peça linda, delicada. Linda, e ela fica linda. Você pode jogar com outra peça, fica um look lindo. Agora, essa pantalona para tudo. Marcia, gostou, né? Tenho certeza. Linda. Quanto? Essa aqui de R$ 99,99 por R$ 49,99. Olha, R$ 49,99? R$ 49,99. Linda, uma pantalona de viscóia. Vai igual água. Dá vontade de trabalhar com ela. Dá. Tá gostosa que é. Uma delícia. Dá pra parcelar as compras no cartão da Hering, né? Isso, nós temos o cartão da loja, até cinco vezes, sem juros. É um cartão ótimo, que você fideliza os nossos clientes. E temos também o cartão normal, que a gente divide até em três vezes. Dependendo do valor das compras. Dependendo do valor que a gente negocia, né? É, claro. Sempre dá pra dar um jeitinho. Sempre dá um jeitinho, né? E no preço, que é ótimo já, de outlet aí, você tem 50, 60% de desconto. Com certeza. Camisas, não podemos deixar de falar. Várias opções de cores por? R$ 49,99 de R$ 119,00 por R$ 49,99. Vou levar uma pra você, vai. Você já levou uma, né? Com certeza. Olha, vamos fechar o negócio, hein, Márcia? Vamos passar o endereço daqui. É, Rua Bernardino de Campos, 279 Centro. Certo. De Jacareí. De Jacareí. Telefone tá de cor? Tô. R$ 39,61 15,18. Pra você, Ering Store, fazendo um excelente negócio, lembrando que tem estacionamento pra sua comodidade. Com certeza. Tá tudo pro cliente. É. Tchau. Tchau.